A campanha já acontece há alguns anos, porém desde o ano passado, a Gazin decidiu fazer um cunho social e abraçar uma instituição. E a escolhida foi as APAIS. Durante todo o mês de julho, o cliente que comprava acima de R$ 100 nas lojas, R$ 7 era tirado e direcionado para a entidade. Hoje a Gazin fecha a campanha Pintando 7, que aconteceu no mês de julho, com as doações em prol da APAIS em todo o Brasil. A nível Brasil nós chegamos a arrecadar mais de R$ 2 milhões em toda a rede. E aqui em Jaru nós fizemos um valor de R$ 16.849 em prol da APAIS aqui. A gente sabe que a APAIS aqui em Jaru atende mais de 300 famílias. Então é um braço assistencial muito gigante aqui para toda a região de Jaru, que tem ajudado bastante famílias. Essa é a segunda edição da campanha Pintando 7 da Gazin, que tem o objetivo de arrecadar dinheiro com a venda dos próprios produtos e destinar para a associação de pais e amigos dos excepcionais. A ação é realizada em todo o estado e cidade que tinha uma loja Gazin. Então a Gazin, com essa ação solidária, ela vem com o intuito de ajudar realmente e participar da sociedade como um todo, criando ações assim para ajudar toda a população onde a Gazin atua. Então, por isso a gente se sente assim felizes em poder ajudar e participar e a campanha Pintando 7 já se fortalece e com certeza ano que vem a gente vem com tudo aí com um valor ainda maior de doações. Ano passado foi arrecadado mais de R$ 17 mil aqui em Jaru nas duas lojas e esse ano arrecadou um pouco mais de R$ 16 mil. Esse valor arrecadado já tem um destino, segundo a professora da APAI, Silvia Chiovete. Esse recurso é muito importante, já que nós estamos aí nos reerguendo após a pandemia, não pudemos fazer muitos eventos, mas com esse recurso com certeza vai ser uma grande força para nós darmos continuidade a todas as atividades que são desenvolvidas aqui na APAI de Jaru. Nós atendemos a mais de 300 alunos de Jaru, governador Jorge Teixeira, Teobroma e você que foi lá, que comprou, com certeza esse recurso vai chegar onde é necessário. Cada uma dessas pessoas tem uma história de superação. Algumas delas têm deficiência intelectual e múltipla e precisam de acompanhamento especializado. E a APAI faz justamente isso, promove uma atenção integral a eles. O dinheiro arrecadado na campanha Pintando o Sete da Gazin é de grande ajuda para que torne possível todo esse trabalho. Silvia Rosa Chiovete parabenizou a ação e frisou a importância de dar atenção a projetos como esses. Então nós queremos agradecer a toda a equipe da loja, aos vendedores, você que foi lá comprar, que acreditou no trabalho da APAI. E eu estou aqui para dizer que você pode ter certeza que esse recurso vai ser muito bem empregado. Aqui na APAI nós fazemos de tudo para trabalhar com transparência, com honestidade.